Sul Fashion, 18 anos compartilhando os momentos especiais da vida. Há 18 anos a revista Sul Fashion chegava às bancas no extremo sul do estado. Uma comunicação positiva e com o objetivo de retratar a realidade da sociedade do extremo sul catarinense. Há 18 anos a revista Sul Fashion faz parte do cotidiano do extremo sul de Santa Catarina. E nessa noite especial entrega o Oscar Fashion. Na verdade não é só homenagear a revista, homenagear a Ivete que é uma pessoa maravilhosa e vocês têm uma equipe maravilhosa. A grande satisfação estar acompanhando e estar com vocês nesse momento tão importante da Sul Fashion. O Alcidino Pai esteve presente desde o primeiro momento. Tenho certeza que vai ser uma noite memorável. A Bailúcia, a Lojas Adelino agradece o convite. Essa grande guerreira que é a Ivete e essa revista que já faz parte do dia a dia aqui da nossa região, da nossa vida. A Bailúcia, a Lojas Adelino Pai esteve presente desde o primeiro momento. Milhares de histórias contadas em meio a muitas lágrimas, mas de alegria. Um canal que a sociedade da região sul catarinense Idôneo e inovador na forma de registrar as suas histórias. Ir escrevendo mais um capítulo dessa trajetória, dessa bela história. Uma noite para ser lembrada e marcada. A Bailúcia, a Lojas Adelino Pai esteve presente desde o primeiro momento. A Bailúcia, a Lojas Adelino Pai esteve presente desde o primeiro momento. A Bailúcia, a Lojas Adelino Pai esteve presente desde o primeiro momento.